O Bocos de Bombeiros entregou hoje cestas básicas e brinquedos para uma menina de 3 anos que ficou presa em uma lata de tinta em Santa Luzia, na Grande BH. Como ouvidos com o atendimento da ocorrência no último sábado, os militares retornaram ao bairro São Benedito, em Santa Luzia, para entregar cestas básicas, brinquedos e roupas para a garotinha e a família dela. A menina de apenas 3 anos ficou presa em uma lata de tinta enquanto brincava em casa. Ela entrou e não conseguiu sair. Foi a avó da menininha que acionou o corpo de bombeiros. Ela foi socorrida pelos militares e retirada da lata sem ferimentos.